Campeão da moto, predetor de Apisagosto, Roto 38! Coutuque do Cajara de Graça de Vida do Castelo, companheiros iniciou o campeonato do Coutucoa, e também o Coutuqueira do Coutucoa, Joutuqueira de Rio de Janeiro, é o campeão do Coutuco do Coutuco, é campeão da moto, o campeão do Coutuco, e o campeão do Coutuco do Coutuco! É o campeão do Coutuco presidente, o presidente WCCC, o Nécio Coutuco da Praça de Vida do Coutuco vai pela presença! Tchau! 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 Alcine! Salve-se! Boa! 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 Falso do Senhor! Cato! Pra cima a porta! Márcio! Vamos o gol! Opa! Cato! Vamos! Vamos o gol! Vamos o gol! Vamos o gol! Vamos o gol! Força! Vamos o gol! Taca, taca, taca! Vamos o gol! Vamos lá! Boa! 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 Tá bonitão, hein? Relaxa, relaxa! Boa, João! Boa! Boa! McG buscar! Boa! 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 Vamos lá! Boa! 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 Bom! A Cá camiseta! A Cá camiseta! Vamos lá! Bom! E a Cá camiseta! E marcha! Pega a mão! Pega a mão! Dizem! É isso aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. em direção ao que estou lendo em Asmalt Cereca. Criador, gestor, a nossa companhia de data, também, subiçor, agradecimento gestor.